E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês a transformação que nós fizemos aqui. Então já vai deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos embora para o vídeo. Bom, a gente está mostrando para vocês aí é o antes dessa reforma que a gente vai fazer aqui. A cliente resolveu dar uma repaginada nessas pedras antigas. Já estava cansado há mais de 20 anos que tinha isso daí e a gente já partiu para o abraço. Mas antes de chegar lá na parte de fora, a gente teve que fazer essa parte de dentro. E aí o que a gente fez? Picotamos todo esse chapisco aí e utilizamos o chapisquinho Fleck para criar ancoragem. Produto de altíssima qualidade que a Dry Leves oferece para vocês. E eu indico, o site é Escuto Velho. E você comprou? Não esquece de colocar o cupom de desconto, tá? Depois nós fizemos essa massa de reboco e rebocamos essa parede por cima para poder regularizar porque estava tudo torto. Depois de ter feito isso, a parede secou, ficou tudo bonitinho, a gente está fazendo a paginação aí para poder iniciar a instalação desse lindo revestimento. É um piso amadeirado e ele mede 25 cm por 1,20, tá bom? Só queria lembrar que é muito importante você fazer uma paginação, pois ela vai determinar a economia do seu piso ou do seu revestimento. E aí a gente está utilizando a argamassa de qualidade aí, que é uma argamassa C3 e colando com dupla camada. Principalmente essas placas cumpridas, é muito importante você utilizar a dupla camada. E nós estamos colocando com 15% de transpassa, pois o fabricante indica fazer desse modo. Mas você pode fazer da maneira que você achar melhor. Pode colocar uma peça por cima da outra ou pode colocar transpassando pelo meio aí. Fica a seu critério, tá? A gente está utilizando os niveladores de 1,5 mm e a cruzetinha, claro, como sempre, é um macete que eu sempre falo para vocês de 1,5 mm, porque isso vai te ajudar muito, tá? Não esquece de usar a cruzetinha, porque se sujar de massa o nivelador, você vai sofrer e pode perder a junta do seu assentamento. E a coisa vai ficar preta lá na frente. Então, segue a dica e dá o like, porque está show de bola esse conteúdo. A gente terminou de colocar essa iniciação aí, é a partir dessa iniciação que a gente vai fazer toda a superfície aí, tanto lá de dentro quanto lá de fora. Nós estamos colocando aí, foi a primeira parte, depois o serralheiro veio e colocou a porta, a gente finalizou na parte de dentro. Colocamos os que estavam faltando, estamos rejuntando e finalizando essa primeira etapa aí. E aí, depois disso, a cliente decidiu repaginar aquela parte de fora ali, tá? E nós vamos mostrar para vocês também. E aí, eu queria saber da cidade que você está assistindo, deixa no comentário, porque a gente quer saber, esse vídeo está te ajudando, está te auxiliando? Deixa nos comentários também, às vezes poderia ser uma dúvida que você tem, e a gente está te ensinando aqui, a gente quer saber se nossos ensinamentos estão auxiliando vocês. E aí, o que a gente está fazendo? Cortando 45 graus na peça já colada, porque a cliente decidiu fazer esse serviço depois, então a gente teve que caprichar aí. Esse piso aí já foi colocado e eu cortei o 45 grau. E agora, o que eu vou fazer? Vou regularizar toda essa parede para poder receber aí o revestimento já no 45 grau e ficar tudo bonitinho. É o que eu estou fazendo aí, só passando a argamassa e alisando, depois eu vou correr a desempenadeira, vou passar a régua e vou correr a desempenadeira para deixar tudo retinho, esperando a hora de colocar aí a frente. Cortando 45 grau dessas peças aí, para poder ir de encontro com aquele que já está lá no lugar. E é muito importante, quando você for fazendo um corte de 45 grau, ter alguns cuidados, evitar cortar muito fino, porque senão pode estourar aí a borda e você perder a peça. E ter uma pedra de rebolo, isso aí é muito importante, porque você corta com mais velocidade utilizando a serra marmo e depois é só dar uma quebrada com o rebolo para ficar no ponto que você quer. Depois de ter feito isso, eu estou utilizando essa espátula dentada que eu mesmo fabriquei para poder colar. Ela tem uma espessura mais grossa aí na argamassa e a gente precisou fazer isso mesmo passando a massa aí, como vocês estão vendo, que é importante isso. Eu passei ela bem fininha, alisando com a colher e utilizei essa espátula dentada aí com a espessura bem grossa da argamassa para poder ficar na altura desejada aí, para ficar show de bola. E aí, esse vídeo está te ajudando? Deixa nos comentários o que você faria. E outra coisa, a gente já vai partir para cima das pedras. Você já fez um serviço desse? Olha, não é brincadeira não, tá? Você revestir por cima de pedra não é fácil. Se o profissional que fez o serviço da pedra não fez um serviço completamente reto, você vai ter muita dor de cabeça para poder colocar as placas, o revestimento, sem ficar torto, que foi o nosso caso aí. Havia muito erro e as pedras não estavam completamente reta, como você faz um contrapiso para colocar um piso normal. Então, não foi fácil. E além disso, pessoal, pensa numa dor de cabeça que eu tive para colocar esse revestimento atrás dessa escada. Eu queria saber a sua opinião aí, se você teria coragem de fazer o que eu fiz. Olha, ao longo desse vídeo, você pode observar aí, eu fiz aí esse revestimento, mas eu vou te contar uma história. Não é para qualquer um. Eu já estava revestindo, não tinha como voltar atrás, mas o certo mesmo seria ter tirado a escada, que não tinha como aqui no nosso caso. E aí eu queria saber, você teria coragem de fazer um serviço desse? Olha, deu muito trabalho, mas que canseira. Mas no final, deu tudo certo. Olha, como vocês podem observar, sempre utilizando aí uma ferramenta para auxiliar, que é um nível, ele serve como régua para poder já deixar tudo nivelado. E aí, você teria coragem de fazer isso que eu estou fazendo aí? Olha, como que foi difícil para enfiar essas peças atrás dessa escada. E para você que está assistindo esse vídeo e tem alguma sombra de dúvida, tem mais ou menos 4 centímetros. E na parte de cima da escada, ela fecha e chega a 2 centímetros. Então, não foi brincadeira. Ainda tive que fazer o encaixe, onde tem o chumbador. E aí, uma hora dessa aí, eu vou tirar uma foto e vou pedir para você achar onde está a emenda. É muito difícil de ver. Só eu mesmo que fiz e mostrei para a cliente e ela ficou sabendo. Como você pode ver, eu tive que cortar reto, mas eu fiz uma emenda invenzível ali e ficou show de bola. Pessoal, você revestiria por cima dessas pedras ou você trazia aí essas pedras à luz novamente? Deixa nos comentários, porque eu quero saber. Porque tem muita gente que é contra, mas tem muita gente que é a favor. No caso aqui, a cliente já estava enjoada, como eu falei para vocês. Mais de 20 anos que tinha essas pedras aí. E ela queria dar uma modificada. Então, como ela tinha colocado esse revestimento na parte de dentro, sacando para fora, ela chegou para mim e falou assim, que tal a gente levar esse revestimento até lá no final? Eu falei, olha, não vai ser fácil, porque tem a escada aqui. Mas, deixa eu dar uma olhada e ver se eu consigo estabelecer aí esse serviço nesse grande desafio. Então, eu olhei e parti para cima. Mas, quando eu comecei a fazer, mas deu uma vontade de chorar e sair correndo, vocês não estão nem entendendo o que eu estou falando. No vídeo, parece tudo muito fácil, porque a gente faz alguns cortes e dá uma avançada aí, porque senão demora muito o vídeo e aí vocês vão reclamar que o vídeo demorou. Mas, que deu muito trabalho, deu. Portanto, vocês podem observar aí, eu estou colocando aí as últimas peças para sair fora dessa escada. Mas, além dessa parte aí, que para mim foi uma vitória muito grande ter fechado isso daí em apenas um dia, só essa parte aí. Agora, para acabar de completar, tem essa parte de baixo da escada aí, que também não foi brincadeira. Eu tive que suar a camisa para poder finalizar em volta dessa escada. foram dois dias para sair para sair dessa escada. Vocês acreditam nisso? Eu sei que vocês iam perguntar, então já estou falando de uma vez. Eu levei dois dias para poder revestir aquela primeira parte e essa segunda parte aí, que não foi brincadeira, tá? Mas, enfim, eu consegui. Por quê? Quando você pega uma superfície como essa de uma pedra, você coloca o revestimento, bate, é dupla camada, porque se não fosse, seria impossível dupla camada e, além disso, utilizando uma desempenadeira de um milímetro e meio. Os fios da desempenadeira que eu usei de um milímetro, de um milímetro não, de um centímetro e meio, perdão, um centímetro e meio, tanto na parede quanto na placa. Por quê? Eu tinha que aumentar a espessura da argamassa, porque quanto maior a espessura da argamassa, mais recursos eu tenho para poder sair dos erros, das torturas que tem nessa parede aí. E aí fica essa dica e esse ensinamento para você. Quando você pegar uma parede que ela é muito torta, muito fora do esquadro, tem várias ondulações, sempre trabalhe com dupla camada e com a argamassa bem mais grossa, porque aí o seu serviço vai ficar de qualidade. E vocês vão ver o resultado final. E quem não sabe, quem não assistiu o vídeo, jamais vai entender que a gente fez um revestimento por cima dessas pedras tortas aí. E aí a gente está utilizando a argamassa T6 para colar por cima dessas pedras, pois a argamassa T6 é um produto extremamente top que foi feito com várias tecnologias, ela é flexível e ela nada mais nada menos para poder resistir aí em cima dessas pedras. Então a gente utilizou a argamassa T6 da Dry Leves e aí o site está aí na descrição, é só descer lá e clicar no escuto velho e comprar. Lembrando pessoal, não esquece, comprou, coloca o cupom de desconto Oliveira 5 para ganhar aquele desconto. A argamassa T6 é uma argamassa extremamente qualificada, ela serve para grandes peças, serve para reservatórios, piscinas, saunas, áreas externas e também internas. Então, escuta o velho, clicou lá, apareceu, comprou, coloca o cupom de desconto. Vamos continuar o vídeo aí porque está bacana. Meu pai está aí me dando uma força, como vocês podem ver, sempre está aí na luta comigo, quando eu preciso, quando o negócio aperta, os ajudantes aqui me deixam na mão, aí eu ligo para o Alfredão, Alfredão vem e arrebenta como sempre. Ah, que bom que seria se meu pai pudesse trabalhar comigo todos os dias, mas a idade já está avançada e a gente tem que respeitar. Beleza? Então a gente terminou de revestir, tiramos os niveladores, limpamos as juntas e agora a gente está colocando aquele finalzinho da quina de 45 graus. Mostrando para vocês o resultado e só lembrando, nessas quinas é importante você fazer um trabalho com a massa plástica e a gente utilizou o pigmento da LT Shine para poder pigmentar e ficar top de linha. E mais uma vez eu venho falar para vocês, está no site do escuto velho. Clicou lá, comprou, coloca o cupom de desconto para ganhar aquele desconto. Depois de ter pigmentado, ter preparado essa massa plástica, a gente passa ela com a espátula e eu fiz uma ferramenta que me auxilia muito, tá? O serviço ensina a gente e ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo técnicas para poder adiantar o nosso lado. eu passo a massa plástica e depois com uma cunha dessas de colocar piso, eu cortei ela, eu passo para poder esmagar a massa e ela já ficar certinha. Depois, quando começa a emborrachar a massa plástica, eu venho com o estilete cortando o excesso. Depois de ter cortado todo o excesso, eu pego aí um paninho com time limpo e depois disso eu corro uma lixinha 220 para ficar 100%. Dou mais uma limpeza e o resultado é esse aí. Como vocês podem ver, fica muito show de bola. E é importante que você pigmente a massa na cor da peça, porque é isso daí que vai dar o acabamento e mostrar a qualidade do seu serviço. É muito importante você prezar para fazer um serviço de boa qualidade, porque é isso que vai fazer com que o seu nome decole e a sua agenda fique sempre cheia, tá bom? E para finalizar, aquela super dica que eu sempre dou, passando aí uma lixinha para poder tirar aquelas massinhas, aquelas sujeiras que ficam na junta do porcelanato, do piso retificado e depois disso utiliza uma esponja daquela de lavar louça, limpa, umedece a junta, mistura aí o seu rejunte e parte para o rejuntamento. Aí você vai passando o rejunte, vai passando o rejunte e depois que você passou o rejunte, secou, pega uma espuma bem limpinha, molha ela, torce e vem fazendo movimentos circulares como eu estou mostrando aí para deixar tudo 100%. Você fez isso, aí você achou que o seu rejunte ficou um pouquinho fundo, não está legal, dá uma segunda de mão com rejunte, isso aí logo em seguida, tá pessoal? Uma segunda de mão com rejunte e depois já vem limpando que ele vai ficar extremamente reto e vai ficar show de bola aí o seu trabalho. Chegou a hora de mostrar o antes para vocês, eu quero saber nos comentários o que vocês acharam desse antes e do depois. como vocês podem ver o antes da parte de dentro da parede chapiscada que a gente regularizou está aí, tudo bonitinho com a porta no lugar rejuntado e show de bola. Esse é o antes da parte de dentro. Agora a gente vai mostrar para vocês o antes da parte de fora onde existiam aquelas pedras e aí eu quero saber nos comentários o que você achou. Você gostou desse serviço? um serviço como esse te agradaria? Você teria coragem de fazer? Revestir por cima das pedras para trazer uma nova vida aí na superfície do que já é existente na sua casa? Deixe nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. A sua opinião ela é muito importante e ela pode se tornar um próximo vídeo. E só queria lembrar a todos vocês para comentar porque o seu comentário pode receber brinde. de agora ou antes onde tinha as pedras. Eu sei que pode ter pessoas aí que vão falar que preferiam restaurar as pedras e outras vão falar que gostou muito do serviço. Mas gosto não se discute, né pessoal? E aí é o serviço finalizado e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!